Buenas pessoas concurseiras, vai fazer um concurso da Banca Fundatec? Te liga nesse vídeo o que o professor está trazendo para ti. São questões de matemática, questões que caem em concursos, frequentemente em concursos da Banca Fundatec. E dá para se dizer também que essas questões, muitas vezes, a banca inclui nas provas de raciocínio lógico. Então, tanto raciocínio lógico quanto matemática, esse vídeo vai te ajudar. E aí, lembra, dá aquele clicaço lá no sininho no YouTube para te inscrever aqui no nosso canal, faça parte da nossa comunidade, ajuda o professor, quanto mais inscritos, mais relevância a gente ganha e deixa aqui o teu comentário sobre o vídeo, sobre as questões, se está te ajudando, se não está te ajudando. E se tu quiser que o professor resolva alguma prova para ti, manda lá no direct do Instagram essa prova, que o professor vai colocar na fila e vai resolver. Certo, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo. Capaz! Seguimos aí, vamos resolver essas questões. Partiu! Então, vamos à resolução de algumas questões da Banca Fundatec. Vamos à primeira questão, questão de matemática. E algumas provas também aparecem como raciocínio lógico, certo? Então, aqui está a primeira questão, a questão de matemática. O valor da soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é um ângulo. Como é um triângulo retângulo? O triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um dos seus lados retos, certo? Ou seja, esse ângulo aqui mede 90 graus. O que é um ângulo reto, professor? O ângulo reto é aquele ângulo que tu consegue dividir o espaço em quatro partes iguais. Por exemplo, aqui, ó, de essas duas retas se cortam nesse ponto e dividem o espaço em quatro ângulos iguais, em quatro partes iguais. Então, esse ângulo é um ângulo reto. Então, aqui, ó, se tu cortar, se tu pensar comigo aqui, ó, o triângulo retângulo, tá? Esse ângulo aqui mede 90 graus. Vá, professor, e agora? Agora, agora, tu pega e corta esse ângulo, tá? Vamos dar uma esticadinha aqui, ó, e passa ele pra cá. Então, tu vai ter esse mesmo ângulo aqui, ó, que vai estar ali. E aí, o que mais? O que eu faço? Esse ângulo aqui, ó, eu passo ele pra cá. E aí, o que a gente vai formar? A gente vai formar um único ângulo. E que ângulo é esse, professor? Deixa o professor pegar uma caneta aqui, ó. Esse ângulo vai ser esse ângulo todo aqui, ó. Certo? Esse em marrom. Que ângulo é esse? A matemática chama esse ângulo aqui, que é bem aberto de ângulo raso. Portanto, a soma dos três ângulos internos de um triângulo retângulo é um ângulo raso, ok? O chamado ângulo raso. Sempre, pessoal, sempre, sempre, sempre. A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é um triângulo raso. É um ângulo raso que mede 180 graus. Isso é um resultado da matemática, certo? Então, em questões de concurso, que perguntarem para vocês. A soma dos ângulos internos de um triângulo. Não importa o triângulo. Tu não precisa nem perder muito tempo, nem fazer muita conta. Sempre vai ser um ângulo raso. E esse ângulo raso mede 180 graus, ok? Vamos para a próxima questão. A segunda questão da Banca Fundatec é uma questão de concurso que cobra progressão aritmética. Então, aqui, o primeiro e o vigésimo quarto termos. O primeiro e o vigésimo quarto termos de uma PA são, respectivamente, 1.700 e 1.792. Como é que a gente chama os termos de uma PA? Nós chamamos de A alguma coisa, né? Como é o primeiro termo, A1. Então, A1 igual a 1.700. Vigésimo quarto termo. E o vigésimo quarto termo, então? O professor teve que dar um break aqui no vídeo, porque deu um BO aqui do convizinho. Vamos lá. O vigésimo quarto termo vai ser A24, certo? E esse 24 aqui, ó, A24 vai ser 1.792. Muito que bem. Queremos saber o quê? Nessas condições, a soma dos 50 primeiros termos. Então, nós queremos saber a soma dos 50 primeiros termos. Como é que é a fórmula? Olha só, a fórmula da soma dos 50 primeiros termos é A1 mais A50 vezes, deixa eu ver o espaço, está ali, 50 sobre 2. Então, eu vou somar o primeiro termo, o termo de número 50, multiplicar por 50 e tudo isso vai ser dividido por 2. Muito bem. O que que nos falta aqui? Nos falta o termo A50, ó. Exatamente o A50 que nos falta. E como é que a gente calcula ele? Olha só. Vamos usar a fórmula do termo geral. A50 é igual a A1 mais M menos 1 vezes a razão. Muito bem. O A50 é o que a gente quer descobrir. O A1 é o 1.700. O N, o N é o número de termos. No caso, 50. E a razão? Bah, professor, e agora a razão? O que que eu vou fazer? Eu vou montar um sistema? Eu vou fazer o que? Não. Olha só. O professor vai ensinar pra vocês aqui uma dica que já apareceu bastante aqui no canal. Mas sempre é bom lembrar. Como é que eu calculo a razão de uma PA qualquer, certo? Qualquer razão de qualquer PA. Eu vou pegar o termo, um termo, por exemplo, AN. A1 menos AN menos 1 ou AN menos K, tá? São dois termos diferentes. Vou fazer a diferença deles e vou dividir pela posição, ó. N menos K, certo? Aqui podia ser um AK, né? Vou colocar aqui pra ficar certo, ó. Um AK, tá? O AN, tá? Menos AK, dividido por N menos K. Aqui o professor vai melhorar pra vocês. Ou seja, eu vou pegar qualquer termos, quaisquer dois termos, e vou dividir. Vou fazer a subtração deles, a diferença deles. E vou dividir pela diferença das posições. Por exemplo, ó. Aqui nesse caso, ó. Vou fazer o A24 menos o A1 e vou dividir, ó, por 24 menos 1. A24, 24 é a posição do A24. A1 é a posição do A1. A1, a posição dele é 1. Então, eu vou fazer essa diferença, ó. Então, a razão vai ser igual, ó. A24, 1792. Menos o A1, 1700. Dividido 24 menos 1, 23. Portanto, a razão é igual, ó. 1700 dividido por, melhor, 1792 menos 1700 dá 92. Dividido por 23. Portanto, a razão, neste caso, será igual a 4. Certo? Então, a razão dessa PA é 4. E eu calculo essa razão dessa maneira muito mais fácil. A diferença de dois termos dividida pela diferença das posições desses termos. Portanto, vamos lá. Vamos calcular o último termo, o A50, ó. Então, o A50 é igual ao A1, que é 1.700. Mais N menos 1. O N é o 50. 50 menos 1, 49. Vezes a razão, que é 4, ok? Esse N menos 1 aqui, ó, é 50 menos 1. 50 menos 1 é 49. E aí, nós temos que o A50 é igual a 1.700. 1.800 mais 4 vezes 9, 36. Vai 3. 4 vezes 4, 16, mais 3, 196. Portanto, o A50 é igual, deixa eu colocar aqui dentro direitinho, a 1.896, certo? A 50, 1.896. E agora, professor? Agora a gente vai calcular essa soma aqui, ó. Vamos lá, então. A soma dos 50 primeiros termos vai ser igual ao primeiro termo, 1.700, mais o termo A50, 1.896, vezes 50, dividido por 2. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu adoro simplificar antes de multiplicar. Então, aqui, ó, 50 dividido por 2 vai dar 25. 1.700 mais 1.892 vai dar quanto? Vai dar 3.596, que eu vou multiplicar pelo 25. Portanto, a soma dos 50 primeiros termos vai ser igual a 1.396, 1.596, opa, 3.596 vezes 25. Isso vai dar 89.900, certo? Então, essa será a soma dos 50 primeiros termos, gabarito alternativa B de Bósnia-Herzegovina, certo, pessoal? Então, aqui uma questão de matemática, prova Banca Fundatec, certo? Uma questão de concurso aí de nível superior, se não me engano, ou nível médio. Geralmente, questões de PA caem em prova de nível superior, tá? Mas a Banca Fundatec, ela é meio danada. De vez em quando, numa questão, uma prova de nível médio, ela pede também PA, certo? Então, tanto concurso para nível médio quanto para nível superior, é importante tu saber progressão aritmética. E o que a Banca costuma cobrar, professor? Ela costuma cobrar o termo geral, cálculos envolvendo o termo geral, cálculos envolvendo a soma dos termos de uma PA, e também, algumas vezes, cálculo da razão dessa PA, tá? Então, geralmente, né, quando tu calcula aqui, tem que calcular um termo geral, tu precisa calcular a razão, tá? Quando tu tem que fazer a soma dos termos, tu tem que calcular ou o último termo, ou o primeiro, ou o número de termos, então, tudo isso, tu vai usar essas fórmulas gerais aqui da progressão aritmética. vulgo PA, certo, pessoal? Partiu, próxima questão de concurso? Muito bem, vamos, então, à resolução da terceira questão deste nosso vídeo, questões de concurso da Banca Fafipa. E seguinte, pessoal, se tu ainda não é inscrito, te inscreve aqui no canal, dá uma demão para o professor, dá uma ajuda aqui para o professor, tua inscrição é muito importante, ela é fundamental para nós. E, é claro, deixa o teu curtir, o teu comentário sobre o vídeo, o comentário, ele nos ajuda muito, dá o teu feedback, se o vídeo ficou bom, se não ficou bom, o que pode melhorar, certo? Vamos lá, então, em questão de número 38. Um investidor fez duas aplicações, idênticas, de 10 mil reais, cada por dois meses. Então, aqui nós temos que o tempo dessa aplicação é dois meses. A primeira capitalização, simples. Ainda temos, ó, o capital aplicado foi de 10 mil, tá? Então, ainda nós temos esse detalhe. A capitalização simples, a taxa de 21% ao mês. Então, olha só, a taxa simples, tá? E essa taxa simples, 21% ao mês. Isso é muito importante, ó, tempo em meses, taxa em mês. A segunda, no sistema de capitalização composto, então, a taxa composta, 20% ao mês. Considerando o final do período de aplicação, analise as afirmações abaixo. Primeira afirmação. O montante da aplicação no sistema de capitalização simples supera o montante de capitalização composto em 200 reais. Olha só, pessoal. Uma coisa é muito importante aqui no juros simples e juros compostos. O juros simples, a capitalização simples, ela costuma ser maior que a capitalização composta em tempos iguais a 1, tá? Quando é um mês, um ano, a taxa ao ano, aí a capitalização simples, ela é maior que a composta, certo? A capitalização simples, olha só, tá aqui. Ó, o tempo e o juros, tá? A capitalização simples, ela costuma ser uma reta, certo? Quando é o tempo, ó, igual a 1, certo? Então, aqui, ó, capitalização simples. Quando ela é... Como é que a composta, ela é uma curva. Então, essa curva aqui, ó, ela chega no 1, ela supera o tempo, a capitalização composta, a simples, depois de um mês, de um ano, certo? Até um ano, um mês, um dia. Quando o tempo... Ah, o tempo de capitalização é igual a 1, ok? A capitalização simples, ela é maior que a composta. Mas vamos fazer as contas. Por que que a gente vai fazer conta, professor? Porque as taxas são diferentes. Então, observa aqui comigo, ó. Vou subir aqui a folha pra nós fazermos os cálculos. Vamos calcular o juros simples, ó. Juros simples. Capital, vezes a taxa, vezes o tempo, sobre 100. Eu uso sobre 100 pra não mexer na taxa. Se eu não usasse sobre 100, eu ia ter que transformar a taxa no número decimal. Então, juros simples igual a 10 mil, vezes 21, vezes o tempo, 2, tudo dividido por 100. Aqui nós cortamos os zeros. Dois zeros, dois zeros. E aí fica, ó. 100 vezes 21, vezes 2. 2 vezes 21, dá 42. Vezes 100, nós temos que o juros simples vai ser de 4.200 reais, ok? Beleza, 4.200 reais. Juro composto. O composto, no caso, ele nos dá o montante, ó, né? O montante é igual ao capital, vezes a 1, 1, mais a taxa, elevado ao tempo. Tanto é fácil colocar taxa mais 1, certo? É a questão da convenção. Então, o montante é igual ao capital 10 mil, vezes 1, mais, ó. Como tu não tem o sobre 100, tu tem que transformar essa taxa aqui, ó, em número decimal. Então, 20% é 20 sobre 100. Corto os zeros, vai ficar 2 sobre 10, que dá 0,2. Portanto, ó, vai ficar 1 mais 0,2 elevado ao tempo. Qual é o tempo? Dois meses. Então, dois. Então, aqui o nosso montante é igual a 10 mil, vezes 1,2, 1 mais 0,2, dá 1,2 elevado ao quadrado. Montante igual a 10 mil, vezes 1,2 elevado ao quadrado, é igual a 1,44. E agora, professor, como é que eu calculo meus juros? Olha só. Juro composto vai ser o montante menos o capital. Portanto, esse juro composto vai ser 14.400 menos o capital, 10 mil. Juro composto igual 14.400 menos 10 mil, opa, faltou um zerinho, vai dar 4.400, ok? E o que é que pedia lá na alternativa 1? Olha só, na afirmação, o montante da capitalização simples supera o montante da capitalização composta. Olha só. Juro composto 4.400. Juro simples 4.200, portanto, falhou. Só pelo supera aqui, falhou. Então, a afirmação 1 está errada, ok? Porque o juro composto supera o juro simples. Por que que ele supera o juro simples, ó? Porque o tempo é maior que 1. Portanto, o juro composto sempre vai dar maior que o juro simples. A afirmação 2, a soma dos juros gerados, né? Nas aplicações é inferior a 8.500, olha só. Para você saber isso aqui, o que é que tu faz, ó? Vai pegar 4.400 e vai somar com 4.200. Vai dar 0, 0, 0, 6, 8. 8.600. Ele diz que é inferior a 8.500. Portanto, a afirmação 2 está errada. Se a afirmação 1 e 2 estão erradas, a gente supõe que a letra B seja a resposta correta. Por quê? Porque aqui, ó, tem apenas 1, 2, 1 e 2, 2 e 3, 1, 2 e 3. Portanto, só sobra a letra B, que a afirmação 3 está correta. Vamos lá, então, ó. A soma dos montantes das duas aplicações é superior a 28.500 reais. Então, os montantes, quais são os montantes? Vamos lá. Os montantes vão ser, ó. No juro composto, ele já te deu o montante. 14.400 reais, certo? No juro simples, vai ser 10.000 mais 4.200. Então, eu posso colocar aqui, ó. 10.000 mais o 4.200. Ok? Soma. Vai dar 0, 0, 6, 8. E aqui, 28.600. E o que que dizia aqui na afirmação 3, ó? Que a soma dos montantes é superior a 28.500, deu 28.600. Portanto, realmente, a alternativa B de Brasil é a alternativa correta nesta questão aqui da Banca Fundatec. Gente, Banca Fundatec, ela costuma pedir juros compostos, geralmente, em questões envolvendo concursos de nível superior. Nível médio ou fundamental, ela costuma pedir questões envolvendo juros simples, tá? Então, essa questão é uma questão de nível superior. Eu falhei ao olhar, ao não trazer para vocês aqui, mas eu coloco nos comentários depois. Se não me engano, é nível superior essa prova, certo? E outro detalhe. Banca Fundatec, ela não tem pena disso aqui, ó. Tá? Ela não tem pena de concurseiro. Ela geralmente coloca aqui, tempos 2, 3, 4 até. Já vi até questões envolvendo um tempo 4, que tu tem que elevar esse número decimal à quarta potência. Então, ela não tem muita pena da gente, não. Ok? Partiu, próxima questão. A quarta questão do nosso vídeo aqui, é uma questão envolvendo matrizes e determinante. Ok? Portanto, confirma aqui, tá, pessoal? É uma prova de nível superior, porque a Banca Fundatec pede matrizes em questões de concurso de concursos de nível superior. Portanto, essa aqui é uma questão raiz de matemática, né? É uma questão de matemática daquelas bem raiz. Sejam ABC matrizes tais que nós temos a matriz A, 2, 0, menos 4, 1. A matriz B, menos 4, 6, 2, 0. E a matriz C, menos 3, 5, 0, menos 2. Seja M a matriz definida por A mais B mais C. Então, eu tenho que somar essas matrizes. Nessa condição, o determinante da matriz M ao quadrado é igual a... Então, aqui a Banca Fundatec não teve pena nenhuma, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, calcular a matriz M. A gente vai somar as três matrizes. Como é que a gente soma? Nós vamos somar. Aqui nós temos o chamado termo A11. Então, eu vou somar os três termos A11, tá? Porque A11, ó. A11 é a coluna 1 mais... Vamos ver, é o termo da coluna 1, linha 1. Depois, aqui, tu vai ter o termo A12, que é o termo da coluna do... Não, é a coluna, né? Tá certo. Coluna A12. Eu me confundi. É a linha coluna, né? Então, aqui, ó. Linha coluna. Então, linha coluna. Linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Ok? E assim por diante. Então, vamos lá. Vamos somar 2, menos 4, menos 3. Depois, aqui, ao lado, ó. Vai ser o menos 4, mais o 2, mais o zero. Então, menos 4, mais 2, mais zero. Depois, nós vamos ter, ó. O termo, ó. Da linha 2, coluna 1. Então, A21, certo? Nós vamos somar os 3 A21, ó. Vai ser 0, mais 6, mais 5. E por último, vamos somar o termo A22, ó. Coluna 2, linha 2. 1, 0 e menos 2. Então, 1, mais 0, menos 2. Ok? E aí, vamos gerar a matriz M, ó. 2, menos 4, menos 3. Vai ser o... Vai ser igual a quanto? Menos 5. 0, mais 6, mais 5. Vai dar 11. Vou colocar colorido aqui para te ajudar, ó. Depois, ó. Menos 4, mais 2, mais 0. Vai dar menos 2. O professor espera vocês responderem mentalmente, já que eu não escuto a resposta de vocês, tá? Aqui, ó. 1, menos 1, mais 0, menos 2. Vai dar menos 1. Opa! Rachei aqui. Aqui. Fechei aqui o parênteses. Ok? Beleza. Essa é a matriz M, então. Menos 5, 11. Menos 2, menos 1. Agora, vamos fazer M ao quadrado. É aí que eu vou trocar de cor. Ó. M ao quadrado. O que é o M ao quadrado? Eu vou multiplicar a matriz M por ela mesma, ó. Então, vai ser menos 5, 11, menos 2, menos 1. Vezes, menos 5, 11, menos 2, menos 1. Ok? E agora, professor? Agora, a gente faz aqui, ó. Linha 1, vezes coluna 1. Tá? O professor vai tentar fazer colorido, ó. Linha 1, vezes coluna 1. Então, vamos lá, ó. Vai ficar, ó. Aqui, pra gente entender, ó. Menos 5, vezes menos 5. Ó. Menos 5, vezes menos 5. Ok? Mais, ó. Menos 2. Vezes. Menos 1, vezes 11. Ok? Então, eu fiz o que, ó. Linha 1, vezes coluna 1. Menos 5, vezes menos 5. Mais, menos 2, vezes menos 1. Vezes 11. Ok? Depois, a gente faz, ó. Linha 1, vezes coluna 2. Então, aqui. Menos 5, vezes menos 2. Mais, menos 2, vezes menos 1. Ok? Na sequência. Olha só. Vamos fazer. Linha 2, vezes coluna 1. Então, vai ficar 11, vezes menos 5, mais menos 1, vezes 11. Certo? E agora? Agora, terminou as minhas cores. Eu vou ter que repetir a cor aqui, ó. Linha 2, vezes coluna 2, ó. Então, vai ficar 11, vezes menos 2, mais menos 1, vezes menos 1. Certo? Fechamos aqui. E agora, ó. Vamos ter a matriz M ao quadrado, vai ser. Olha só. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu pegar o vermelho. Deixa eu pegar a canetinha vermelha. 5, vezes menos, ou melhor, menos 5, vezes menos 5, dá 25. Mais, menos 2, vezes 11, dá menos 22. Então, fica 25, menos 22. Que vai dar quanto? 25, menos 22, vai dar 3. Ok? E a seguinte, ó. Opa. Menos 5, vezes menos 2, dá 10. Mais, menos 2, vezes menos 1, dá 2. Então, menos 5, vezes menos 2, dá 10. Menos 2, vezes menos 1, dá 2. 10, mais 2, vai dar 12. Ok? Na sequência. Olha só. 11, vezes menos 5, dá menos 55. Menos 1, vezes 11, dá menos 11. Menos 55, mais menos 11, vai dar menos 66. Certo? E por último, olha só. 11, vezes menos 2, menos 22. Menos 1, vezes menos 1, mais 1. Menos 22, mais 1, vai dar menos 21. Ok? Então, essa é a matriz quadrada M. M ao quadrado, vai ser 3, menos 66, 12 e menos 21. Vamos agora, ao cálculo do determinante dessa matriz, ó. Então, vamos lá, ó. Determinante da matriz quadrada é igual. Tu vai pegar, ó. Vai copiar a matriz. 3, menos 66, 12, menos 21. Ok? E aí, tu vai multiplicar as diagonais, ó. Essa diagonal, a primeira diagonal. 3, vezes menos 21. Ok? E depois, mais... Não, mais não. Menos. Desculpa, menos. Ó. A segunda diagonal. Qual é a segunda diagonal? A diagonal aqui, ó. Trocada, ó. Menos 66, vezes 12. Aqui, minha gente, eu vou pôr um colchete, certo? 3 vezes menos 21, dá menos 63. Menos. Menos 66, vezes 12, vai dar quanto? 792. Mas, como os dois são negativos, vai ficar positivo. Dá mais 792. E aí, olha só. Menos 63, mais 792, resulta 729. Portanto, a resposta correta, tá? O professor cometeu um erro, por isso que o professor teve que voltar aqui, ó. A resposta correta é a letra D, de Dinamarca. Certo? Então, vamos à próxima questão. A última questão do nosso vídeo de hoje, ó. A figura abaixo mostra as dimensões da planta baixa de uma sala, em que todos os vértices são ângulos retos. Ou seja, aqui tem sempre ângulo reto. Então, tu tem aqui retângulos e, melhor, e retângulos, né? Considerando que o piso será feito com concreto polido de 4,5 cm de altura, é correto afirmar que o volume de concreto polido usado no piso desta sala, em metros cúbicos, é igual a... Então, aqui, ó, pessoal, o que a gente vai fazer, ó. Nós vamos dividir essa figura em duas áreas, ó. Aqui, ó, vai ser a área 1, aqui a área 2. E aí, nós vamos ter que a área total vai ser a área 1, mais a área 2, tá? Primeira coisa que a gente vai calcular é a área. Já vou mostrar o porquê. Então, vamos calcular a área desta sala. Então, aqui, ó, área total. Área 1, 2 vezes 3. Por que que é 2 vezes 3? Como é um retângulo, é o comprimento, vezes a largura, mais a área 2, ó, comprimento, 7, vezes a largura, 5. Então, a área total dessa sala vai ser 6, melhor, 2 vezes 3, 6, mais 7 vezes 5, 35. Portanto, a área total dessa sala é 41 metros quadrados. Tá, professor, mas por que que tu calculou a área, se eu quero o volume de concreto? Olha só, o volume, pessoal, de um cubo, o volume de um paralelepípedo é comprimento, vezes largura, vezes a altura desse... 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 Escapou agora. Do que tu quer calcular o volume, tá? A altura é aquela alturazinha ali que do concreto, no caso, ok? Então, olha só, quando tu faz comprimento vezes largura, tu calcula quem? A área, ok? Então, vamos lá, volume igual. Comprimento vezes largura é a área, 41. Vezes a altura, mas a minha altura, ó, é 4,5 centímetros. Que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que transformar esses centímetros em metros, ó. Metro, usando a tabelinha, metro... Decímetro, centímetro. Vou usar essa tabelinha aqui, metro, decímetro, centímetro, para transformar essa medida em centímetros em metros. O 4 vírgula vai no centímetro, ó. O 5 vai na coluna, na próxima coluna, que é a coluna do milímetro. Quero transformar para metros, então eu vou completar com 0 até o metro. Tiro a vírgula do centímetro e coloco no metro. Então, vai ficar volume igual a 41 vezes 0,045. Portanto, o volume vai ser 41 vezes 0,045. Isso vai dar 1,845 metros cúbicos de concreto. Certo, pessoal? A alternativa correta é a alternativa B de Brasil. Ok? Então, é uma questão de volume. Banco do fundo até que perde bastante volume. No caso aqui, ó, como são dois retângulos, seria o volume do paralelepípedo, tá? Que é uma caixa, ó. Seria uma caixa aqui, ó. Tá? Como se fosse essa figura aqui, mais ou menos, ó. Ok? Então, esse é o volume que tu tá calculando. Aqui, no caso aqui, desse retângulo. Ele mede aqui, ó, 7. Aqui mede 5 metros. E a altura é 0,045. Ok? Tu calcula o volume, ó, dessa parte da sala. Depois, tu vai calcular o volume dessa outra aqui. Só que, o que a gente fez aqui? A gente calculou a área da sala toda, ó, a área total da sala, que é o comprimento vezes a largura, tá? Como se eu calculasse a área dessa parte e a área dessa parte. E aí, nós multiplicamos pela altura, ó. Então, deu 41 vezes 0,045. Vai dar 1,845 metros cúbicos. Ok, pessoal? Gratidão pela audiência. E vamos, assim, seguindo o próximo vídeo, próximo concurso que nós vamos ganhar, gabaritar, vamos ganhar da Banca Fundatec. Questões de matemática, raciocínio lógico. E, é claro, curte esse vídeo, te inscreve aqui no canal. Obrigadão, minha gente. Um abraço. E assim seguimos.